Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir concluída a obra da Via Mangue em Recife, que vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas. Em Recife, a presidenta Dilma pede que a população reforce a ajuda no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ministério da Saúde afirma que Programa Nacional de Vacinação está garantido. E ainda, denúncias de discriminação religiosa no Disque 100 aumentam quase 70% em 2015. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!